O que aconteceu é que eu dei entrada no hospital pra ganhar meu neném, dia 13, às nove e pouca da noite. Entrei pra ganhar meu bebê, normalmente. Daí a enfermeira fez o toque e falou que eu ia ficar pra ganhar um neném e viu o batimento do meu filho, tava normal. Até então tava tranquilo. Aí foi passando o tempo, eles tentando que eu tivesse normal e eu não tava conseguindo ter normal. Sentindo muitas contrações fortes, muita dor, pedindo pra eles fazerem uma cesariana e as enfermeiras falando que não, que eu tava com passagem ou que eu tava dilatando e que eu tinha que ter normal e forçando eu ter o parto normal. Aí chegou um certo tempo que o coração do meu neném já parou de bater e quando eles foram dar conta já tinha parado o coração. Aí foram chamar o médico, o médico viu também, não tava mais tendo batimento, que é aí que foram preparar a sala de cirurgia pra fazer o parto cesariano. Aí no parto cesariano, meu filho nasceu, já nasceu sem vida, né? Sem respirar. E acabou que eu perdi meu filho por imprudência médica, né? Por negligência. Porque cheguei pra ganhar meu filho normalmente, meu filho com saúde, entendeu? E acabei voltando pra casa sem meu filho porque de incompetência médica, entendeu? Porque eles esperam primeiro você tá morrendo, não tem condição nenhuma, quer dizer, esperaram meu filho morrer pra fazer uma cesariana. Foi isso que aconteceu. TV GRIPYUNA